Sejam bem-vindos ao Euronews Noite, este são os destaques desta edição. Moçambique, algumas zonas começam a recuperar a normalidade. Situação de emergência continua, sobretudo na propagação de doenças. Mulher em morte cerebral deu à luz. Aconteceu em Portugal. O recém-nascido é já chamado de bebê milagre. Brexit, Theresa May, qual o futuro da primeira-ministra no cargo? Que hipóteses estão agora em cima da mesa? Militares russos estão na Venezuela. Caracas começa a emergir depois de mais de quatro dias de apagão. Abrimos este jornal com a situação de emergência de Moçambique. O nível das águas já baixou em algumas zonas. As pessoas tentam agora voltar à normalidade, mesmo numa situação de emergência onde falta tudo. Falta tudo, mas muita ajuda está no terreno, incluindo ajuda portuguesa. Com o baixar do nível das águas, a devastação na região afetada pelo IDAI, em Moçambique, fica cada vez mais evidente. Ao mesmo tempo que as equipas no terreno tentam socorrer as populações com alimentos, tratamento de água e ajuda médica, nas Nações Unidas, António Guterres urge-os agirem contra as alterações climáticas. Um fenómeno do qual Moçambique está já a pagar a fatura mais pesada. O secretário-geral da ONU diz que não há tempo a perder pelo presente e pelo futuro. O tempo para agir é agora. Precisamos de ações multilaterais de todos os governos e precisamos que trabalhem mão na mão com o setor privado e a sociedade civil. O clima global está a enviar uma mensagem clara. Os jovens pedem que os líderes hajam na defesa das gerações futuras. Faça o eco desse pedido. Em Moçambique, para além de terem perdido tudo, as populações vítimas do IDAI enfrentam agora os perigos das doenças contagiosas. A OMS vai começar uma campanha de vacinação. Temos 900 mil doses de vacina contra a cólera que vão chegar na segunda-feira e vamos começar a campanha de vacinação na próxima semana, assim que possível. Os planos do Ministério da Saúde é para começar na quarta-feira. Segundo a OMS, a vacina protege as populações por três meses. Depois, talvez seja necessário voltar a vacinar. E connosco, a partir de Portugal, temos Francisco Jorge, presidente da Cruz Vermelha, e Fernando Vasco, presidente dos Médicos do Mundo. Bem-vindos aqui ao Euronews Noite. Moçambique vive uma situação de emergência. Foram, entretanto, confirmados cinco casos de cólera esta semana. As autoridades moçambicanas falam de mais de duas mil pessoas com os sintomas da doença. Mesmo com esta campanha de vacinação que está prestes a começar, quão preocupante é a situação neste momento? É preocupante. Antes de mais nada, queria cumprimentar a todo o auditório da nossa Euronews e dizer-lhe que é, de facto, uma prioridade esta questão de estarmos preparados para prevenir e controlar a epidemia de cólera. O que é a cólera? A cólera é uma doença provocada por uma bactéria que, quem está infectado, elimina essa bactéria nas fezes, pelas fezes. Ora, os dejetos, as fezes, uma vez depositadas no solo, por força da gravidade, procuram linhas de água. E essas linhas de água, que acabam em lagos, diria, em charcos, em rios, que estão neste momento sujeitos à força da inundação, acabam naturalmente por provocar a contaminação. Isto é, as fezes com a bactéria da cólera estão na água e, uma vez que se beba essa água contaminada com o agente patogénico da cólera, quem beber essa água, quem utilizar essa água, quem, de alguma maneira, ingerir essa água, sem ser devidamente desinfetada, está sujeito a adquirir a doença cólera. O que é a cólera? É uma doença que se manifesta com diarreia abundante, com ou sem febre, mas, sobretudo, diarreia, mal-estar e, por vezes, vómitos. É uma doença que pode conduzir à morte na ausência de tratamento devido à desidratação, isto é, à falta de líquidos no organismo. Nós já vimos ontem os primeiros casos de um quadro clínico que pode ser cólera. Só podemos falar de cólera quando as análises às fezes revelam, identificam a presença da bactéria da cólera, que nós chamamos Vibrião. Vibrião, veja bem, é o nome da bactéria, Vibrião da Cólera. Só perante a identificação do Vibrião da Cólera, nós podemos dizer, este quadro de gastroenterite é cólera. Mas, o que temos feito, mesmo na ausência de diagnóstico clínico, laboratorial, preciso, é estabilizar os doentes com meios adequados, nomeadamente com a solução que nós chamamos de ringa, lactacto de ringa, para ser aprofundido, por via endovenosa, estabilizar e evitar a desidratação e administrar antibióticos adequados e, neste caso concreto, a tetraciclina. Há cinco casos confirmados, mas pode haver muitos mais se... Mas nós temos muitos mais casos suspeitos, clinicamente suspeitos, de serem cólera. Muito obrigada, doutor Francisco Jorge, muito obrigada aos dois por participarem aqui no Euronews Noite. Já nasceu no Hospital de São João, no Porto, o bebê da canoísta Catarina Sequeira, que estava em morte cerebral desde o passado mês de dezembro. Apesar de alguns problemas respiratórios, a situação de Salvador é considerada estável. Chamam-lhe o bebê milagre e, apesar de não ser caso inédito, em Portugal, há registro de um outro em 2016, a história de Salvador não deixou ninguém indiferente. A mãe, Catarina Sequeira, entrou em morte cerebral em dezembro, na sequência de um violento ataque de asma. O pai escolheu mantê-la artificialmente em vida para que Salvador pudesse vir ao mundo. O Salvador nasceu com 31 semanas e 6 dias, 1700 gramas e 40 centímetros. Está nesta altura internado no Serviço de Neonatologia do Centro Hospital de São João, com evolução favorável dentro do contexto de bebê prematuro. Ao que tudo indica, Salvador poderá receber alta dentro de três semanas. É ou não é? A Câmara dos Comuns quer respostas em relação ao futuro do Reino Unido. O Parlamento Britânico reprovou esta quarta-feira as oito propostas apresentadas. O Conselho Europeu tem apenas uns dias para ser informado sobre o próximo passo. O fim do caos Brexit parece estar à vista. Afinal de contas, oito votos indicativos, de inicialmente 16, foram expressos na noite de quarta-feira. Ficou claro que na sexta-feira o governo de Theresa May apresentará apenas o acordo de retirada, a voto na Câmara dos Comuns, sem um quadro inteiro de relações futuras. O presidente do Parlamento Britânico, John Birko, quer que a moção seja nova e substancialmente diferente. É crucial que façamos todos os esforços para dar efeito a isto e permitir que a Câmara debate esta questão importante. Não queremos estar na situação de pedir outra extensão e, claro, ter de realizar eleições para o Parlamento Europeu. Previsivelmente, a série de nãos da noite de quarta-feira não impressionou Bruxelas, que desde há muito tempo enfrenta o Parlamento Britânico por ser contra tudo, mas não está claro sobre o que está a favor. Nós contámos oito nãos ontem à noite, agora precisamos de um sim sobre o caminho a seguir. A lista de pessoas e setores da sociedade enfurecidos pela indecisão do Brexit cresce a cada dia. Os negócios britânicos também mostram a sua exasperação. Para Westminster, dizemos, estamos frustrados, estamos com raiva, desapontaram os negócios britânicos. Nós, nos negócios, devemos deixar claro que os representantes que elegemos não podem continuar a perseguir o arco-íris. Tal como nós, nos negócios, eles precisam começar a tomar decisões difíceis, por mais difíceis que possam ser a nível pessoal ou político. Será que finalmente o sacrifício de Theresa May de renunciar, se o acordo fosse aprovado, será suficiente para concluir a etapa? A resposta será conhecida sexta-feira, ou talvez não. A crise na Venezuela está a provocar tensão entre os Estados Unidos e a Rússia. Donald Trump pediu às Forças Armadas de Moscou para saírem do país, mas a Rússia garante que não está a violar qualquer tratado. Os militares russos que chegaram a Caracas não vão participar em qualquer ação militar. É a agência russa Interfax quem o afirma, enquanto a porta-voz do ministro russo dos negócios estrangeiros responde assim a Washington. O lado russo não violou nenhuma regra, nem os acordos internacionais, nem as leis internas de Venezuela. A Rússia não altera o equilíbrio de poder na região. A Rússia não ameaça ninguém, ao contrário das pessoas em Washington, cujas declarações acabaram de ser mencionadas. A mensagem de Maria Zarakova é para Donald Trump, que no momento em que recebia, na sala oval, Fabiana Rosales, a esposa de Juan Guaidó, instou a Rússia a retirar-se da Venezuela, com a ameaça de deixar todas as opções em aberto, se isso não acontecer. Em Caracas, Guaidó lançou um novo apelo aos venezuelanos para que saiam à rua no próximo fim de semana. Sabem o que diz o regime? Olhem, ficámos outra vez sem luz e as pessoas não dizem nada. As pessoas estão a ficar fartas disto. Ora, vão ter uma surpresa. Não só iremos protestar este sábado, mas de cada vez que houver um apagão. O que faremos a partir de agora? Vamos exigir os nossos direitos. Este sábado, vamos estar nos sítios e horas definidas em todos os estados. A cidade de Caracas começou esta quinta-feira a recuperar de mais um apagão, mas a eletricidade só foi restabelecida nos bairros onde se situam os serviços públicos. A maior parte do país continua às escuras. O Facebook vai banir todos os conteúdos que apoiem e representem nacionalismo e separatismo. As novas regras entram em vigor já na próxima semana. O Facebook vai banir todos os conteúdos que incitem explicitamente ao nacionalismo branco, à supremacia e ao separatismo. As novas regras foram anunciadas pela rede social através de um comunicado divulgado esta quarta-feira. O principal objetivo é reforçar o combate ao discurso de ódio nas diferentes plataformas do Facebook. Quem pesquisar conteúdos relacionados com estes temas será direcionado para sites de organizações que garantem apoio a quem partilha e defende este tipo de mensagens. Se pesquisarmos termos associados a estes grupos, não vamos ter resultados. Vamos ser direcionados para o site de um grupo chamado Vida Depois do Ódio, grupo fundado por antigos extremistas que ajudam as pessoas a sair destes grupos violentos. O Facebook usa inteligência artificial e moderadores para encontrar material censurável, mas não encontra tudo e as pessoas estão a ficar cada vez mais espertas e a conseguir escapar ao controle. Muitos grupos elogiaram esta nova proibição, mas há muitas perguntas sobre como o Facebook vai conseguir aplicá-las. As novas regras do Facebook foram anunciadas menos de duas semanas depois do ataque terrorista em mesquitas da Nova Zelândia. O principal suspeito do ataque transmitiu o massacre ao vivo e divulgou o manifesto com mensagens nacionalistas brancas na rede social. A imagem de marca de Paris faz 130 anos. A torre Eiffel resiste ao ar cada vez mais poluído da capital. Já foi um retiro para a família que a construiu. Nos tempos de hoje, é exclusivamente o ex-libris turístico da cidade francesa. Concebida para a Exposição Universal de 1889 e destinada a ser destruída na sequência do evento, a torre Eiffel venceu todas as críticas e mantém-se firme há 130 anos. Ao longo do tempo, viu passar várias gerações de descendentes do seu criador, Gustave Eiffel. Este sou eu com 11 anos. Senti muito orgulho e fiquei muito surpreendido diante deste ilustre antepassado, conta Savin e Etman Eiffel. O terceiro andar da torre foi durante muito tempo utilizado como apartamento, onde a família Eiffel costumava descansar. Quando a minha avó era nova, sofria de asma e o médico recomendava-lhe o ar puro das alturas e todas as quintas-feiras à tarde ela subia à torre Eiffel e ficava neste gabinete a apanhar o ar de Paris, a 300 metros de altura. O ar de Paris é agora menos recomendável, mas a torre Eiffel continua a ser muito procurada. É tudo nesta Euronews Noite. Continua connosco.